Música A Universidade Federal do Maranhão vai realizar de 20 a 22 de setembro no Campo São Luís mais uma edição da Feira das Profissões que volta ao seu formato presencial. E é sobre esse assunto que eu converso com a pró-reitora de ensino, Isabel Ibarra. Professora, qual é o objetivo desse grande evento promovido pela UFIM? Então, este grande evento produzido pela UFIM, ele vai trazer um novo encontro, um reencontro entre os estudantes de educação básica com os nossos cursos de graduação. Com todos os estudantes da graduação, com os professores da nossa universidade que estarão durante os dias 20 a 22 aqui no Campo de São Luís expondo os diferentes cursos com várias atividades. Agora, nesta edição foram feitas algumas mudanças. O que a senhora pode adiantar para a gente? As mudanças que foram realizadas foi no sentido de otimizar a feira. Então, nós tínhamos algumas palestras que orientavam os alunos da educação básica de como funcionava o sistema, o SISU, mas também tinha palestras de opção profissional e tudo isso a gente reduziu. Então, como nós temos as palestras todas gravadas online e nós temos um portal das profissões que está muito bem organizado e um espaço realmente para aquele aluno que queira e que não possa vir de qualquer maneira a feira presencial, ele tem essas informações lá. Mas a feira presencial, ela vai ter todo esse espaço do centro de convenções e também vamos fazer um roteiro pela universidade. Então, o curso de turismo e o espaço da ciência e do firmamento, o professor Oliveira, fizemos uma programação também para receber esses alunos que virão a conhecer a feira das profissões. Agora, em relação aos outros campos, também vai ser montado um calendário específico para cada campus. Comente para a gente sobre isso. Então, nós estamos também organizando, nós não queremos que a feira só fique restrita ao campus de São Luís. Então, estamos organizando com os diferentes diretores dos diferentes campos para realizar também a feira das profissões em outras datas. E a importância desse contato dos estudantes, os universitários com os estudantes da rede básica, da educação básica? Isso é muito importante. Toda feira é um momento também de trocas, de conhecimentos. Então, é um momento realmente que aquele estudante que está prestes a fazer o Enem, que ainda não escolheu a sua profissão, vir à nossa universidade e conhecer todos os cursos que nós temos, inclusive aqueles que vamos criar. Então, não somente os que temos, mas nas diferentes áreas. Então, é um momento realmente muito importante de trocas mesmo entre os diferentes jovens, aqueles que já estão, que escolheram seus cursos de graduação, como aqueles que vão ser futuros alunos nossos. Projetora, para a gente concluir, reforce para o público o convite e também que as inscrições estão abertas para quem deseja participar. Então, eu gostaria realmente de pedir para todos aqueles que sejam diretores de escolas ou coordenadores pedagógicos que se inscrevam. As inscrições estão abertas para todas as escolas públicas e privadas para organizarmos a sua vinda para a nossa universidade durante os dias 20 a 22 de setembro. Projetora, muito obrigado pelas informações. Mais detalhes você também encontra no portal padrão.ufma.br Música Música